Elas são exuberantes. Com todo charme e delicadeza, são responsáveis pela decoração de festas, reuniões e casamentos. Aqui nesta fazenda em Três Pontas, as charmosas flores tropicais ganharam um destaque especial. A produção de Cassiano teve início com a paixão de sua mãe pelas flores. Então nós acreditamos nessa linha de flores tropicais e estamos avançando. Todo ano a gente avança um pouco com a aquisição de novas espécies e vai ampliando. Eu estou plantando mais ou menos de meio a um hectare por ano. A produção de flores tropicais deu tão certo que neste local onde servia de pasto para o gado, deu lugar a quase cinco hectares de plantação. São 100 espécies distribuídas nesta área. As plantas são produzidas durante o ano todo, mas são nos meses de outubro, novembro e dezembro que a produção aumenta em até 50%. Segundo o produtor, as flores tropicais têm como característica a facilidade do manejo. Uma pessoa que está acostumada às vezes com café ou com cultura anual, ela estranha porque é uma coisa intensa. Todo dia você tem alguma coisa para fazer. Mas esse tipo de flor dentro das variedades que existem no mercado são flores mais rústicas. Então ela não é tão sensível a ponto de você ficar tendo que controlar a praga, doença, pulverização muito constante. A gente faz uma coisa mais ao natural. Eu praticamente não uso defensivo no cultivo das minhas plantas. As mudas vêm de várias partes do Brasil e mesmo com a produção lenta, o lucro da atividade é garantido. Dá para ver que pode acreditar, porque com o tempo não é uma coisa de uma hora para outra. Você investe esse ano e já sai ganhando dinheiro. Não, você tem que ter persistência e vai ganhando mercado, vai aprendendo a trabalhar. Então nós estamos acreditando no negócio. Após a colheita, as flores seguem para a floricultura da família. E aqui recebem um toque ainda mais especial. Nas mãos da irmã de Cassiane e dos funcionários, elas se transformam em belos arranjos. De acordo com Cleusa, agregar valores ao produto ajuda na comercialização. Uma beleza que atrai olhares e muitos amantes. Uma verdadeira paixão, principalmente para quem trabalha com elas. Eu gosto demais. Desde criança eu gosto, sabe? Lá em casa sempre teve muitas flores. Então a gente faz com o maior prazer, né? E agora essas meninas que estão ajudando aqui também, elas gostam muito e estão levando para frente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.